Vem aqui pertinho, deixa eu te mostrar como é que é o encaixe da casa da prateleira. Olha, olha a prateleira, gente. Esse suporte vai até o fundo da prateleira, né? Isso mesmo, qualquer profundidade de prateleira, o suporte vai até o final, que torna as nossas prateleiras as mais resistentes do mercado. Ah, aguenta firme, hein? Então dá uma olhada, porque realmente é muito resistente. E me fala uma coisa, Sandra, esse kit assim, completo, que monta o home office, como é que tá? Ele tá saindo 3 parcelas de R$279,00, o kit completa em prateleiras, inclui os gaveteiros, o suporte de teclado e quem comprar o kit essa semana, mas somente essa semana, tá? Vai ganhar a cadeira secretária de presente. Olha que coisa boa, gostou. Tem outras cores de cadeira também. Eles estão aqui prontos pra fazer bom negócio, estão sempre pesquisando, inovando, inclusive agora com uma linha muito moderna, onde você pode deixar um móvel especial na tua sala, tá? Você tá vendo esse daí, é um lançamento, não é? E a gente tem até um outro hack em promoção, que também seria lançamento. Isso mesmo, é a Stunt Challenger, tá saindo apenas 3 parcelas de R$169,00. A Stunt Challenger, ela termina aqui, tá? Então ela cabe uma TV de até 34 polegadas. Se você quiser, a gente tem essa parte pra vender. Bom, então a gente pode, por exemplo, colocar várias partes dessas, até complementar o espaço? Olha, aí o espaço máximo seria esse daqui mesmo. Seria esse daqui? Isso, isso aqui é pra mostrar quem tem menos espaço, não tem problema. Ótimo. Leva ela. Muito legal, bem versátil, né, gente? Agora pra cá, olha, a gente tem uma peça que eu achei bárbara. Normalmente no quarto a gente precisa de um espaço pra pôr a TV, né? Aí você já aproveita, porque aqui é uma cômoda e aqui sapateira. Olha aqui, transado. Tá saindo quanto? Apenas R$199,00 e a sapateira cômoda, preço de lançamento. Você não pode perder. Então vem aproveitar, vai passeando um pouquinho. Avenida Ibirapuera 3392 em Moema, Rebouças 2223 em Pinheiros, Paz de Barros 2824 na Moca, Tempacaembu, Jardim, Santana, Tatuapé, segunda, sábado das 9h08 e domingo abre, domingo e feriado das 10h às 6h. 853-9699-8258-400, telefone da Casa da Prateleira. 853-9699-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259-8259 Obrigado.